Fala minha galera do Lebest, Bullcane, beleza galera? Muito bom dia, sabadão Galera, passando aqui, ontem nós tivemos uma live bem bacana, estava cansado pra caramba, já me recuperei Galera, lembrando, esse vídeo aqui, lembrar pra vocês, nós temos aí a confirmação da playwright da Labelle Que é aquela minha Merne, né? Com o Marroco, né? Eu espero tirar aí uns Merne bem diferenciados, com muita estrutura, com muita alçatura Esse aí, é como eu disse lá na live, como eu repito sempre aqui nos meus vídeos, vai ser uma das coisas do sonho Que eu sempre quis, porque o Marroco manda muito, muita estrutura, muita alçatura, muito volume, né? Então eu pretendo tirar uns Merne bem diferenciados, tá bom galera? São sete filhotes, tá? Eu tô com a reserva aberta de pelo menos mais dois filhotes Eu já tenho um, a segunda escolha de fêmea é vendida, tá bom? Quem quiser, entre em contato aí pra fazer a reserva Galera, é coisa, assim, pra tirar onda mesmo, entendeu? São os Merdes diferenciados, Merde com estrutura, Merde com correção, Merde com alçatura, volume Então quem quiser, o meu telefone fica sempre na descrição do vídeo, beleza? Galera, pode ficar de fora, galera, tô avisando que ali é coisa garantidíssima, tá bom? Nós temos também aqui filhotes da minha atriz chocolate, né? A Veneza com o El Patron, tá? É bem bacana, o senhor que tinha comprado aí uma escolha de marcha e teve um probleminha no trabalho dele Não vai poder ficar aí, ou seja, eu tô com os Merdes também ou vendo, tá? Eu tô com um casal de Merdes lindo, mas não é barato, né galera? Porque também, aí é moleta demais, tá bom? Mas quem quiser aí os outros aí, entre em contato, que a gente faz um preço bacana O negócio é a gente vender filhotes Porque estão chegando muitas, muitas crias aí Tem cadela disseminada, escadela pra disseminar Como todo vídeo eu falo, esse final de ano aí É do The Best Boquene com muitas realizações Com muitos... Olha quem tá ali, ó Filha do Berzila E a minha Merle, que é essa aí que tá preenha do Marrocão Tá bom? Vamos mostrar Aí, galera Essa daqui é filha do Berzila Ela tá inseminada no Chuck Se, graças a Deus, o Papai do Céu permitia Vão vir uns... um brinde do Berzila, tá? Ela é filha do Berzila e o Chuck também Eu só fiz essa cruza porque o Chuck é uma abertura de sangue bem bacana Então, galera, quem quiser, cai dentro A outra é a Labelle, que tá preenha do Marrocão, tá bom? Então, quem quiser também Algo diferenciado, vem Ei! Ó, linda ela Sera aí, sera aí, sera aí, sera aí Sera aí Tá mexendo no lixo, galera Galera, então é isso daí, tá bom? O... essas cruzas aí Eu tenho uma outra filhota de 4 meses Tenho um outro filhote de 3 meses Enfim, tem cachorro aqui Pra agradar todos aí, tá bom? Entra em contato É... mais o que? É... a Amora ontem também teve duas filhotas Só dois filhotes, duas fêmeas, tá? É... Amora Amora Amora, ela é a mãe do Monk Amora é a mãe daquele cachorro que eu mandei pros Estados Unidos Amora produz muito, 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 muito E o Marrocão É... dispensa comentário Então, essa aí é uma... essa cruz A Amora, ela é filha do Caveira E o Marroco também é filha do Caveira Mais um embrinde aí Cadela, se vai ficar com volume também, é absurdo, galera Então, quem quiser, filho do Marroco Essa é a hora Porque depois agora o Marroco vai dar um descanso E eu vou agora, né? Começar a usar os meus outros espadreadores aí Beleza? Então, quem quiser, a gente tem contato Tem que a gente desenrola O The Best Book ainda ontem adquiriu Mais três fêmeas também Não tinha como não adquirir, galera A qualidade que tá essas fêmeas É coisa absurda Três merda E vamos que vamos, galera Lembrando também Vou fazer um outro vídeo Pra falar das fêmeas Que nós estamos disponíveis aqui Disponibilizando Matrizes Beleza, galera? Então, quem quiser Vem pro The Best Book Aime Que aqui a qualidade é garantida Tá bom, galera? É... Eu não vejo aí Pelo menos Eu, tá? É... Quantidade aí De cruzes aí em andamento Igual o The Best Book Aime É... Se você quiser Pitmon Você vem pra cá Que você vai encontrar Do jeito que você quer Quer merda, nós temos Quer tri, nós temos Se vocês querem Marrom Temos Enfim Com qualidade Não basta ter, né? Simplesmente o fato de ter É ter com qualidade Ter com qualidade É aqui no The Best Book Aime Vai arriscar? Vai arriscar pra quê? Vem na boa Vem ser The Best Você também Um abraço, galera Fui bom final de semana Amanhã é dia de votação Não vou influenciar ninguém Cada um vota naquilo que achar melhor Tá bom? 22 Um abraço Valeu Tchau 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 Tchau